Embaixadores de países membros da União Europeia em Bangladesh e a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch criticaram nesta terça-feira os atos violentos contra as manifestações estudantis em Dhaka pela falta de segurança viária. O comunicado contou com as assinaturas de oito embaixadores de países da UE, entre eles Espanha, Itália, Alemanha e França. A União Europeia pediu que os incidentes de violência desproporcional e ilegal contra manifestantes jornalistas acabem e sejam devidamente investigados, já que espera-se que todas as partes respeitem o direito ao protesto passivo. Os protestos, que começaram no último dia 29, quando dois jovens morreram e vários ficaram feridos ao serem atropelados por um ônibus que estava em excesso de velocidade, Segundo o Comitê Nacional para a Proteção de Embarcações, Estradas e Ferrovias, em 2017 morreram mais de 4.200 pessoas em 3.400 acidentes de trânsito em Bangladesh. A Human Rights Watch também criticou os atos violentos durante os protestos, além de chamar a atenção para a detenção de estudantes, ativistas e jornalistas. O diretor para a Ásia da instituição afirmou que as autoridades deveriam libertar imediatamente todos os que foram presos por suas críticas pacíficas. Deveriam processar aqueles que atacaram crianças com paus e facões.